Olá meus amigos e minhas amigas, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal e para você que ainda não é inscrito, te convido a vir conhecer esse universo tão maravilhoso que é colecionar cédulas e moedas e se você gostar desse vídeo, dê aquele joinha compartilhe esse vídeo com seus amigos em suas redes sociais se inscreva no nosso canal, ative o sininho para que quando novos vídeos for lançado chegar em você em primeira mão, temos aqui a moeda de 5 centavos do ano de 1989 estarei mostrando para todos vocês valores de catálogo atualizado 2021 e também valor de mercado para esta incrível moeda essa peça aqui foi emitida pela Casa da Moeda do Rio de Janeiro a partir de 1989 para a circulação comum aqui no nosso país, infelizmente no ano de 1990 essas moedas parou de circular, a metade do ano de 1990 já entrou outro plano em vigência o plano nessa peça é o Cruzado Novo teve uma tiragem que foi de 270 milhões e 400 mil unidades uma tiragem muito alta, por esse motivo mesmo essa peça aqui não ser uma moeda mais circulante você pode estar recebendo até de troco no comércio do dia a dia muitas pessoas confundem e passam essa moeda aqui como se fosse uma moeda de 5 centavos da primeira família do real seu reverso é no padrão moeda quando ela é a moeda, ela é girada no eixo vertical de cima para baixo você deixa a palavra centavos nessa posição e deu giro nesse sentido se a figura do pescador sair nessa posição na sua moeda, ela possui o anverso comum o que é de se esperar nessas moedas? 99% de suas peças vai sair com o anverso nessa posição ou o reverso também nessa posição mas você também pode ter a grande sorte de encontrar essas moedas com a anomalia do reverso horizontal e reverso invertido são moedas difíceis de estar encontrando e por esse motivo há uma grande valorização nessas peças irei apresentar para todos o valor dela comum tanto no catálogo amigo quanto no catálogo Bentes atualizado 2021 5 centavos, como vocês podem observar a imagem do pescador o ano em destaque que é o ano de 1990 a de 1989 com a tiragem de 270 milhões e 400 mil unidades o MBC de Averso Comum está catalogado em R$ 1,00 o Soberba R$ 2,00 e uma flor de cunho R$ 5,00 já o Bentes atualizado 2021 temos aqui em destaque o ano de 1990 a de 1989 com a tiragem de 270 milhões e 400 mil unidades o MBC de Averso Comum não tem valor catalogado o Soberba R$ 3,00 uma flor de cunho R$ 10,00 e uma FDCE R$ 25,00 como vocês podem observar meus amigos e minhas amigas seu valor no Mismat no estado de conservação de MBC sendo que ela não apresenta nenhum tipo de defeito é muito baixo o catálogo amigo traz ela no valor de R$ 1,00 já o Bentes não traz nem valor catalogado para esta peça muitas pessoas ficam decepcionadas por ter uma moeda antiga que não é mais circulante só que o seu valor no Mismat é muito baixo isso porque depende muito da necessidade do comprador e do vendedor e a demanda do mercado para em cima dessas moedas essa é uma peça colecionada só que muitas pessoas já possuem essa moeda na sua coleção para aqueles que estão iniciando pagam uma quantia mais acessível em grupo de WhatsApp e Facebook seu valor está em torno de R$ 0,50 até R$ 2,00 nesse estado de conservação de MBC uma moeda rica em detalhes só que infelizmente o seu valor no Mismat é muito baixo e é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou desse vídeo dê aquele joinha compartilhe esse vídeo com seus amigos em suas redes sociais se inscreva no nosso canal ativa o sininho para que quando um novo vídeo for lançado chegar em você em primeira mão fique com Deus um abraço e até a próxima tchau tchau